Música Bem-vindo para a praia de hoje com muita energia Atrações Geniais Melody C Melci Juliano Carvareca Lever Machado Leveria do sol 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 Marco Luque Laura Miller E também Davena Muita coisa bacana Pra passar o fim da semana Está tudo bem Mesmo do contrário Aê, muito bem, muito obrigado Oi, Melci Muito obrigado pela vinda It's a pleasure for us It's an honor Thank you very much Você veio para fazer algumas apresentações, mas não são shows propriamente. São conversas que você vai ter, está tendo com fãs, não é? E para a gente é uma honra poder ouvir você ao vivo aqui. Obrigada. É tão maravilhoso estar aqui e estar tão bem-vindo, sabe? Foi incrível. Desde o momento que eu cheguei no aeroporto, havia muitos fãs que estavam prontos para me cumprir. E estou aqui promovendo meu novo álbum, a versão de mim. E estamos fazendo algumas pequenas conferências. E, sabe, eu tenho meus lindos dois jovens comigo aqui, Ayo e Rikki. E estamos fazendo alguma coisa acústica. E, sim, apenas conhecendo as pessoas. E apenas gostando do seu país bonito. Great, thank you. We love you. E hoje, especialmente, vieram pessoas que se inscreveram. Cadê o fã-clube? Pessoas que vieram exclusivamente, que seguem você desde a Spice Girls. Tem pessoas tatuadas. Estão pessoas que deram o nome de filhos. Me chamam Mel. Mel Si. Como Juliano Si. Juliano Casarré. Bem-vindo aqui. Muito obrigado, viu? Música Lista Mariano Amém. 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 Muito bom! Muito obrigado! Mel! Sim! Thank you! Que ótimo! Nós temos algumas fotos suas. Queria que você comentasse, por favor. Oh, estou nervosa agora. Vamos lá. Awww 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 Você vê meu bau? Awww 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 Sim, a pequena. Você é tão bonita! O seu cabelo mudou. Eu acho que eu era 16. Outra? Oh meu Deus! Sim, isso é eu e minha mãe, meu pai e dois dos meus irmãos. Eu tenho muitos irmãos. E são dois deles. Mais uma? Ok. Ah, enfim! As garotas. Essa foi uma fotógrafa muito rápida das Mulheres Spice Girls. Provavelmente foi sobre o lançamento de Wannabe. É uma pergunta que todo mundo faz, mas eu também vou fazer. Você conversa ainda com elas? Sim, absolutamente. Nós passamos por algo tão único. É um bondade que nunca será rompido. Então, nós ficamos em contato. Eu vou chamar agora umas garotas que vão fazer uma homenagem. A Jaque e a Júlia Laís com o DJ Renato Patriarca. Ravena, por favor, entrem. Olá! Boa noite! Muito bem-vindas aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigada! Olá! 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 Vocês... Qual de vocês era contemporâneo? Não chegaram a ser contemporâneas, né? Mas adoravam Spice. Você, né? Eu! Você. E como era? Você colecionava as coisas ou só ouvia? Não. Eu via. Eu assistia os vídeos. Eu imitava, fazia os penteados, usava as roupas. E eu tinha um grupo de amigas, né? E a gente chamava as Lagadas. Porque a gente era rebelde. Então, assim... Era muito fechado, né? Para a mulher era muito difícil. Então, eu admirava muito os Spice pela diversidade de estilos e pela ousadia. Então, a gente levava aquilo como... Para a vida mesmo. Então, era uma loira, uma morena, uma ruiva e eu. E a gente... E a gente zoava. Eu nem sabia ainda que eu cantava. Maravilha! E hoje vocês prepararam especialmente essa... Ou isso faz parte do repertório de vocês? Vona B. Agora vai fazer parte do nosso repertório. Inclusive, a gente está muito feliz de estar aqui cantando para ela essa música. E para a gente também. Com certeza! Para o Brasil! Maravilhosa! Muito bem! Vamos ouvir então? Vamos lá! Por favor! DJ! Vamos lá! Por favor! Vamos lá! 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 If you wanna be my lover You gotta get it with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give Take it, it's too easy But that's the way it is What you think about that? Now you know how I feel So you can't handle my love Are you for real? I won't be hated I'll give you a try If you're really buffy Then I'll say goodbye You'll say you wanna want What I really, really want So tell me what you want What you really, really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna I wanna really, really, really want If you wanna be my lover You gotta get it with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give Take it, it's too easy And if you wanna be my lover You have got to give Take it, it's too easy But that's the way it is If you wanna be my lover Muito bem, muito bem Muito obrigado Obrigada Muito bom Vocês estão lançando o primeiro EP, não é? Já tá aí nas nuvens, não tá? Já estamos Estão lançando o nosso primeiro single É assim que se faz Já em todas as plataformas digitais Exato Quem quiser acompanhar a gente Nas redes sociais também Tá como o Ravena Oficial No Instagram E o nosso clipe também já tá por aí, gente Nosso EP tá sendo trabalhado Pra estar disponível daqui a um tempo Aí, um beijo Um beijo pra todo mundo Obrigada, obrigada Muito obrigada 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 pela vinda aqui hoje Pela primeira vez Vamos fazer várias Com certeza, vamos voltar A gente tem aqui, Mel Um arquivo De De algumas coisas Tuas Com Com as meninas E também Trechos de clipes Vamos ver, por favor Se você for um homem Muito cuidado Porque elas atacam Passam a mão no bumbum Até de príncipes Desliga essa câmera Gritou Melanie B Com as Spice Girls Não tem entrevista Tem confusão E por que vocês gostam tanto de falar de sexo? Na verdade, não gostamos Somos bastante individuais Você pode ver pela maneira que a gente se veste Algumas gostam de falar de sexo Outras não Muito bem Ai, ai Quando você visita o passado Que sensações você tem? É 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 Ai, ai Que legal Ó Vamos apresentar sua banda Oi, Del Oi, Rind É That's right? Huh? Your name Sorry No, no problem Your name Yes, my name Everybody calls me Ace Ace Ace, ok Ace É melhor Thank you David Defra Guitarra Sim Richie Antonio Anderson Shames And Mel C Yes I've been trying to not think about you lately Trying to do myself some good But I'm failing Failing I've been looking for something else to distract me Looking for someone who's looking for someone worth saving Save me I feel the beat Kicking my chest Close my eyes and wait But it's not working yet I hear the music But I can't dance I should be moving But I'm stuck And I need to fuck this feeling So I'll stack it on the floor I'm not supposed to love you Not supposed to love you anymore I've been looking for you In all these places Looking for you in all these faces I push through To get through And I've been trying to lose myself In the light Trying to find myself in the night Without you Can't find you I feel the beat Kicking my chest Close my eyes and wait But it's not working yet I hear the music But I can't dance I should be moving But I'm stuck And I need to fuck this feeling So I'll stack it on the floor I'm not supposed to love you I'm not supposed to love you anymore Not supposed to love you anymore Don't wanna go home when the lights come up Don't wanna go home Don't wanna go home when the lights come up Don't wanna go home I hear the music, but I can't dance I should be moving, but I'm stuck And I need to back this feeling so I'll stay here on the floor I'm not supposed to love you, not supposed to love you anymore I'm not supposed to love you anymore Thank you Thank you Thank you, very much We're here with Laura Miller You were a fan of Spice Girl and now of Mel? Very, wow, super ouvia Very cool, can I sing one? I don't know how to sing, but I was dancing I don't know how to dance anymore Questions from you First, for Mel to understand the level of the questions here Ok Laura, meu professor Herculano pediu pra eu perguntar isso Que ele já tem 45 anos e ele e nosso professor de literatura Leandro Têm se sentido muito próximos E ele quer saber se é normal um homem da idade dele já se sentir assim tão diferente Em relação a um colega de trabalho, entendeu? Tá, tá vindo de um clima, né? Super normal, em qualquer idade pode vim dar clima Esses professores existem de verdade? Existem E a história é verdadeira? É verdadeira Uau! E tomara que ele tenha a nota boa Ah, eles estão aqui, inclusive E tomara que ele tenha a nota boa, hein, Serginho? É melhor ter nota boa com esses professores Eu espero, né? É só dura, né? Por favor, pode até se dirigir a ele Muito bem! Não tem problema, né? Tem? Problema nenhum Climas são ótimos É ótimo, não tem problema É, entre o mesmo sexo, com o sexo oposto O importante é viver o amor Ah! O que é isso? Revelação, muito bom Cléber, alguma pergunta? Não, é melhor ouvir, né, Serginho? Quer me ver quem é mais spice, né? Os girls ou os... Serginho, eu tenho uma pergunta, Serginho Por favor, Buchecha Na verdade, essa dúvida não é minha, tá? É de um amigo, eu tenho um amigo Que ele perguntou se existe algum dispositivo Alguma coisa que ele pode usar Pra retardar o tiro da pistola Que, né, que às vezes a pistola atira antes da hora Ah, pra retardar a ejaculação? Isso, isso Um dispositivo, você quer um... Uma maquininha alguma Olha, lá na internet Surgem aí milhões de cremes De ideias, né Pra retardar a ejaculação Mas, em geral, isso não costuma dar muito certo, né? O que retarda a ejaculação É o homem ficar o mais tranquilo possível Menos ansioso possível Porém, chega uma hora, né Que o negócio tá muito quente E que aí não vai ter como retardar A Buchecha, seu amigo, quer retardar quanto tempo? Não, ele não quer dar bala perdida nele Ele quer acertar o algo Acertar Aqui Fala, fala, cara Ô, Laura, pegando o gancho ali do bochecha Dá muitos tiros com a pistola Pode prejudicar o canal aqui Tá, vamos lá Não, né? A ejaculação Quantas ejaculações o homem quiser ter na vida Pode ser super saudável, na verdade, né? Porque se tá aí, é pra ser usado, né? Pra estimular, né? Todo o corpo Então, fazer sexo Se masturbar Rejacular Só faz bem Um momento Mel Ou no ano Cada pessoa vai escolher, né? Então isso vai depender de cada pessoa No seu momento de vida De cada casal E isso vai variar bastante, né? Ao longo da vida E de pessoa pra pessoa É, pra você, por exemplo Fazer sexo antes de um show Pode ser super estimulante, né? Fazer sexo antes de uma cena de novela Também, né? Pode estimular Ou, né? Tanto o show como novela, como o que for Também pode gastar E narrar o futebol Muito estimulante Imagina, começa o jogo Ou gastar bastante menino Foi bom pra você? Muito bem Vai depender da intensidade Muito bem Fala, fala garoto Laura Queria saber se é saudável Utilizar o anel peniano de silicone E por quanto tempo isso é saudável? Tá Isso aí Há controvérsias, né? Então esse anel Que coloca na base do pênis Pra prolongar a ereção Pra segurar um tempo Então Alguns urologistas Dizem que não Que não é muito bacana Outros dizem Que pode se usar Com moderação Então a questão é Dá uma olhadinha aí Ver como você se sente Mas eu acho que Precisa ter uma moderação mesmo Né? Um conflito de molhia É, vai precisar visitar seu médico Ver com ele O que ele acha Se vai fazer mal ou não Pra saúde Do seu órgão sexual E partir daí Obrigado, Laura Muito bem Mel Comente Na verdade Voltando para o esporte Eu fiz experimentos uma vez E eu encontrei Que o sexo Antes de um grande evento Não foi a ideia E antes de um show Eu meio que vejo O esporte Como um evento Você sabe? Você precisa de toda a sua energia Você não quer expor Você sabe? Sim? Boa noite, Laura Eu estava no Facebook Outro dia Aí eu estava num grupo lá Aí apareceu um termo Chamado Demissexualidade Aí eu entrei pra procurar E me enxerguei bastante Aí eu fui contar pra um amigo meu Aí ele perguntou pra mim Se era porque eu tinha Tesão pela Demi Lovato A cantora Aí eu fiquei meio constrangido De contar pra outras pessoas Eu queria saber Se tem outro termo Pra definir Demissexualidade Se você podia explicar melhor também Meu Deus Mas afinal Você tem ou não Tesão pela Demi Lovato? Eu tenho Não, você? Ela é maravilhosa, gente É sério Você já foi nesse grupo? Já entrou nesse grupo? Não, só queria compartilhar mesmo Pode entrar no grupo, então Eu não sei nem o que é Porque eu gosto da Demi Lovato mesmo Não, a gente já entendeu E o que o Facebook dizia Sobre Demissexualidade? Não, pelo que eu li Era tipo uma coisa Você só consegue ter Relações sexuais com uma pessoa Se você sente uma conexão Intelectual ou emocional Com a pessoa A questão é que a gente Tem que pensar o seguinte Na hora de viver a sexualidade Às vezes a gente fica procurando Se encaixar em um rótulo aqui Um rótulo ali Como você disse Se identificou bastante Não sei se precisa Ficar se identificando Talvez se identificar Com o seu jeito De viver a sexualidade Independentemente De que termo seja É o mais bacana Obrigado, Laura Por ter vindo aqui No Altas Horas de hoje I call you up whenever things go wrong You're always there You're on my shoulder To cry on I can't believe It took me quite so long To take the forbidden step Is this something That I might regret? Come on, come on Nothing ventured Nothing gained A lonely heart That can't be changed A lonely heart that can't be changed Come on, come on I'm hoping that you feel the same This is something that I can't forget I thought that we would just be friends Things will never be the same again It's just the beginning It's nothing Things will never be the same again It's not a secret anymore Now we've opened up that I'm starting tonight I've gone now We'll never, never be the same again Now I know that we were close before I'm glad I've realized I need you so much more And I don't care what everyone will say It's about you and me And we'll never be the same again I thought that we were just friends Things will never be the same again It's just the beginning It's not a secret We've only just begun It's not a secret anymore Now we've opened up that I'm starting tonight Oh yeah, oh yeah We'll never, never be the same again Never be the same again Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah A CIDADE NO BRASIL 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 SOB A ÓTICA DE UM MOTOQUEIRO JACKSON FIVE ENTRA PRAVOR JACKSON A CIDADE NO BRASIL 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 CRIPNTO NICO LÁ MADU DA INLATERRA E RITÂNICO COMO ETE BRITÂNICO É O Yeah . Uírio Wonka E Chegou o grupinho das ravenas удou São da Ahora Elas meteram o espacial no Queria que a minha Motinho tivesse em três lugares Tinha ligado Nós já ia fazer um rolê Muito obrigado Pela vinda, pelo resumo Um beijo na sua Mel Aplausos aqui Queria agradecer Mel Muito obrigado Pela tua vinda Obrigado pela gentileza De estar com a gente Com os músicos, de cantar junto Obrigado Obrigado por permitir Eu te ensinar palavras novas Em português Obrigado por isso Isso vai vir em handy, eu acho É útil Volte quantas vezes quiser Viu? Eu gostaria de Sim, eu vou pegar Aplausos Muitos aplausos Senhoras e senhores Vamos terminar o Altas Horas com a Bochecha Vamos levantar gente Vamos dançar Senhoras e senhores Terminou o Altas Horas Plataia Muito obrigado Muito obrigado Obrigado viu Obrigado Obrigado a todo mundo Tomas Bom dia Bom dia Com a Bochecha Mugueira Que braza Sou eu Assim sem você Não te posso embora Porque o seu prazo Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não é o fim Quem te quer acreditar Que me ouça para mim Qual poder estará por mim Amor sem beijinho Deixa sem cloutinho Sou eu a tinta em você Certo sem palhaço Namoro sem amasco Sou eu a sinta em você Tô louco pra te enxergar Tô louco pra te ter as mãos Deitar no meu abrigo É tomar um pedaço E falta no meu... Eu quero ouvir você, solta agora! Eu me desisto longe de você E a solidão é o meu pior que achegou Eu conto as horas pra poder se ver Mas o relógio grande mal comigo Eu quero ouvir você, solta quando é o mal mä Eu quero ouvir você, solta quando amou Eu quero ouvir você, solta já Vamos lá eu entrar pro caprichamento E alатьсяiam Outra conduz eu Eu sou eu entrou Eu quero ouvir você, solta ja